O governo criou oficialmente a empresa pública Pressal Petróleo SA, que vai administrar os interesses da União na exploração das reservas do Pressal. A empresa, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, terá um capital social inicial de 50 milhões de reais. Segundo o edital do primeiro leilão diária do Pressal, sob o modelo de partilha marcado para outubro, o vencedor da disputa deverá constituir consórcio com a nova empresa, representante da União nos consórcios e também com a Petrobras.